Olá pessoal, nós gostaríamos de compartilhar algo com você que está fresco agora na nossa memória por causa de situações que nós temos visto acontecer com muitas pessoas, muitos casais. O que acontece com muitos casais? Muitas pessoas descobrem depois que se casam, elas estão apaixonadas, estão vivendo bem no relacionamento, aí se casam. E pouco tempo depois que se casam, começam a ter problemas com o marido, com a esposa, começam a brigar, discordar. Aí aquilo que era um relacionamento de alegria, de paixão, de amor, começa a ser um peso, começa a ser um relacionamento de tristeza, começa a ser um fardo, a mulher chora, o marido fica nervoso, ele fica pensando, poxa, desculpa a expressão, que saco essa mulher, que saco, não aguento essa mulher. A mulher fica pensando, meu marido não me ama, por que ele me trata assim, etc, etc. E aí ela fica pensando, eles ficam pensando assim, eu tenho que mudar o meu marido, eu tenho que mudar a minha mulher, eu tenho que achar uma solução para isso. Ela fica buscando o problema lá fora, no outro, no outro. E elas não entendem que o casamento, o casamento, uma das coisas mais benéficas de um casamento, estranhamente falando, é que ele revela quem a gente é. Quando você se casa, você passa a se olhar no espelho, de fato, pela primeira vez na sua vida, você se olha no espelho e você começa a ter uma imagem real e fiel de quem você é, com todas as perebas, com todas as verrugas, com todas as falhas que a solteirice escondeu. Que enquanto você vivia longe de alguém, não tão perto, não compartilhando a vida com alguém como é no casamento, aquilo não estava aparente. Mas o casamento revela tudo isso. É, Renato, porque quando você é solteiro, você não é muito testado, né? Porque você tem a sua vidinha, você faz o que você quer. É, sabe? Se você mora com seus pais, você entra no quarto, você fica lá, você faz o que você quer, você trabalha e você vive a sua vida do seu jeito. Então, não tem que dar, né, satisfação a ninguém. Por mais que até os pais, às vezes, pedem, poxa, onde você estava, até que horas. Muitos filhos até, ah, não, a minha vida, eu tenho a minha vida agora, eu sou uma pessoa, eu não preciso ficar dando satisfação pra ninguém, né? E hoje, mais ainda, porque hoje é moda você ter esse tipo de comportamento. Eu sou independente, eu não preciso dar satisfação a ninguém. Essa é moda hoje. Então, quando você casa, e agora tem uma outra pessoa ali, né? Olhando pra você, porque quando você vai pro quarto, ela tá lá dentro do quarto, né? Quando você vai trabalhar, ela tá lá no celular, peraí, que hora você saiu, onde você tá? E você sabe que você tem que dar satisfação a ela, porque ela é sua esposa, ela é seu marido. E ali, Renato, é ali que você começa a enxergar, é como um espelho. Você começa a ver que você era egoísta, que você não, sabe, não tava nem aí pras outras pessoas, que você tava pensando em você. Aí que você começa a ver, porque você chega em casa e você faz o quê? O que você quer fazer. Mas aí a outra pessoa fala, mas peraí, e eu? Ah, você vai sentar aí no sofá? E eu? Ah, é? É assim? Quer dizer, aí vem aquele espelho enorme diante de você. E ninguém gosta, né? Ninguém gosta de conhecer o lado ruim. É, você começa a descobrir que você é uma pessoa nervosa, você é nervoso, você guarda mágoa. É chato isso, você gosta de elogio, né? Mas você não gosta de ver esse lado seu fraco. O lado que guarda raiva, que fica querendo vingar, que fica querendo dar o troco. Quer dizer, o casamento mostra tudo isso a nosso respeito. Como no nosso casamento eu descobri que eu tinha um problema com a raiva, eu não sabia lidar com a raiva, então, porque eu vi na minha família, eu tive exemplos de pessoas dos dois lados, explodindo a raiva e guardando a raiva. E eu escolhi o lado de guardar a raiva. Eu não sabia disso. Quando eu me casei com a Cristiane, eu guardava a raiva e ficava mudo com ela dias e dias. Você provavelmente pensava que você era um homem humilde, né? É, que eu estava sendo pacífico, não queria brigar. Não, não. Antes, você achava que você era uma pessoa, que tinha um temperamento bom. Sim, porque você não era de brigar com a minha. Porque não era explosivo, igual o meu irmão que era explosivo, por exemplo. É um ótimo temperamento. Eu escolhi o oposto do meu irmão, porque eu vi o meu irmão brigando e fazendo coisa em casa. Então, eu era o pacificador em casa. Mas eu não sabia que, mesmo sendo pacificador, eu sentia raiva. E o que eu fazia com a minha raiva? Eu guardava, porque eu achava que expressar a raiva era uma coisa errada. E claro, do jeito que o meu irmão expressava, era errado. Mas também não era certo eu ficar guardando a raiva e dando gelo na minha esposa. Então, o meu casamento mostrou isso ao meu respeito. E o teu casamento, presta atenção, você que casou e você está pensando assim, eu vou me separar, eu casei errado, essa pessoa é muito má, meu marido é mau, minha esposa é má, minha esposa é chata. Presta atenção, presta atenção. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte para você. Não é que o casamento é ruim. O casamento foi a melhor coisa que aconteceu para você. Ainda que hoje você ache que não. Que você errou. Talvez você está se tornando uma pessoa anti-casamento. Mas entenda. O casamento, ele mostra para nós quem nós somos. Para quê? Para que os mais inteligentes de nós, só os mais inteligentes. É. Os mais inteligentes de nós possamos mudar e melhorar como pessoas. Então, quando você reconhece, peraí, o problema, eu não posso mudar essa pessoa aqui. Eu só posso mudar essa pessoa aqui. Então, eu vou começar a trabalhar nessas partes minhas. Fazendo as perguntas. O que esse problema que a gente está tendo no relacionamento está falando sobre mim? Porque normalmente a pergunta é... Olha só, ele é grosso, ele é assim, não fala comigo, não faz carinho. Ok. Mas o que esse problema que vocês estão tendo está falando sobre você? As suas reações estão falando o que de você? Que você é nervosa, chata, carente. Que você é uma pessoa que não respeita. Sabe? O que está falando sobre você? E aí, quando a pessoa faz essa leitura, Renato, porque foi o que aconteceu com a gente, quando a gente começou a fazer essa leitura, foi quando a gente mudou. E o casamento mudou, obviamente, porque você muda e a outra pessoa começa a ver a sua mudança. Sabe? E você se torna uma pessoa melhor, a outra pessoa começa... Não tem razão de maltratar você, porque você está sendo tão boa. Você parou de apertar os botões errados na outra pessoa, sabe? Isso. Então, é um tratamento que você faz. O casamento é a melhor coisa que tem para o indivíduo. Então, aproveite os seus problemas de casamento. Saiba fazer deste limão aí uma limonada. Você não sabe como fazer, você não sabe, você não está sabendo como. Você diz, Renato e Cris, eu não sei como fazer isso. Eu reconheço que eu tenho um problema, eu reconheço que eu preciso mudar também. Quando eu penso, quando eu olho a maneira que eu trato a minha mulher, quando eu olho a maneira que eu trato o meu marido, eu reconheço que, às vezes, eu sou uma pessoa má. Eu nem me reconheço, às vezes. Eu me pergunto, às vezes, poxa, eu fiz isso e eu não era assim. Eu não era uma pessoa, assim, vingativa. Eu não era uma pessoa, assim, de maltratar, de agredir. Mas eu me peguei outro dia xingando, falando palavrão. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas você não quer mais ser assim. Você quer ajuda? Nós vamos mostrar para você. Você quer ajuda? Tá bom. Então, nós temos o trabalho da Terapia do Amor, a palestra para ajudar você. Para ajudar você a se conhecer e mudar. Se você quiser, você pode vir participar com a gente na palestra. Ah, mas que palestra é essa? Acesse o site terapiadoamor.tv. Você vai saber mais detalhes. Terapia do Amor.tv. Tá bom? Obrigado a todos aí. Nós queremos compartilhar isso, tirar isso de dentro da gente, porque é duro. A gente sofre vendo outras pessoas sofrendo por ignorância. E se você quiser, você pode aprender para não sofrer mais. Tá bom? Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.